Troca, troca, troca de viracema A madrugada é minha companhia É eu e ela e minha novinha É cachorro de muita putaria A noite toda e parei o dia A madrugada é minha companhia É eu e ela e minha novinha É cachorro de muita putaria A noite toda e parei o dia Quem amou a base pra você Pra gente viver Quem amou a base pra você Pra gente viver E a menina adora Eu vou botando, botando e botando Esse é que tu gosta, tu gosta, tu gosta Eu vou botando, botando e botando Esse é que tu gosta, tu gosta, tu gosta Troca, troca, troca de viracema A madrugada é minha companhia É eu e ela e minha novinha É cachorro de muita putaria A noite toda e parei o dia A madrugada é minha companhia A madrugada é minha companhia É eu e ela e minha novinha É cachorro de muita putaria A noite toda e parei o dia Quem amou a base pra você Pra gente viver Quem amou a base pra você Pra gente viver Pra gente viver Esse rapaz e a menina adora Eu vou botando, botando e botando Esse é que tu gosta, tu gosta, tu gosta Eu vou botando, botando e botando Esse é que tu gosta, tu gosta, tu gosta Troca, troca, troca de viracema Eu vou botando, botando e botando